Oi professores, eu sou a Sheily e eu tô pronta pra gravar um vídeo aqui na minha casa e enviar pros meus alunos. Há bastante tempo eu treino pessoas pra falar em público em frente às câmeras, então eu separei algumas dicas pra que você faça esse vídeo bem tranquilamente e veja que não é nem um bicho de sete cabeças. Vamos juntos? Nós podemos dividir o nosso vídeo em três partes, conteúdo, captação e ritmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um roteiro. Aqui eu já organizei o meu roteiro como texto, mas muitas vezes eu organizo ele em papeizinhos e cola aqui no vidro pra ficar mais fácil de acompanhar. O importante do roteiro é a gente ter um bom começo, um bom meio e um bom fim, deixando muito explícito qual é o objetivo da aprendizagem. Com o nosso roteiro pronto, a gente vai pra captação da imagem. E aqui nós temos que ter atenção a dois detalhes. Vídeos curtos, porque as crianças não conseguem manter a concentração durante muito tempo e também precisamos considerar a presença dos pais quando a gente tá organizando a nossa fala. Vídeos mais curtos são mais fáceis de enviar pelo WhatsApp. Às vezes só vai um vídeo de um minuto, um minuto e meio, porque o celular hoje faz uma qualidade muito boa de imagem. Mas você pode baixar um aplicativo gratuito que encurte esse vídeo, pra que você possa mandar pro WhatsApp vídeos de até 5 ou 8 minutos. Se você digitar no seu buscador como enviar vídeos grandes pelo WhatsApp, vão vir várias opções e com certeza vão funcionar no seu celular. Outro ponto importante pra você observar no seu vídeo é o enquadramento. Exatamente o quadro onde você tá aparecendo. De acordo com o que eu quero falar pro meu aluno, o que eu quero mostrar, eu escolho se eu quero um vídeo em pé ou deitado. Geralmente eu coloco o meu celular nesse suporte, mas eu também posso colocar aqui na escada. Eu faço isso muito. Quando eu quero gravar o meu vídeo sentada, eu coloco aqui, sento e gravo. Coloco uma pilhazinha de livros, escolho uma mesinha, tem várias alternativas. O importante é o seu celular ficar na altura que você precisa. A única coisa que vai aparecer no vídeo é o que estiver dentro do quadro, dentro do nosso enquadramento. Então a gente busca organizar um pouquinho o espaço pra ficar bonito, não ter muito contraste, evidenciar aquilo que realmente você quer que o seu aluno perceba. Inclusive, você não precisa se preocupar muito até com a sua roupa, porque ninguém vai ver. Eu poderia inclusive estar de pijama, algo que vocês nem saberiam. Uma coisa bem importante pra gente perceber é o som. Busque um lugar silencioso, lembre de fechar as janelas. Às vezes isso já dá toda a diferença que você precisa. E também a gente tem uma tendência a ficar muito pequeno nesses vídeos, porque as pessoas vão assistir um celular, que já é algo pequeno. Então é bom você chegar bem pertinho mesmo, aproveitar todo o espaço do enquadramento. Isso também ajuda você no som, você fica perto, seu som fica mais alto. Se você for pra trás, o seu som vai ficar mais baixinho. Às vezes você tem que ir mais pra trás. Se você quiser mostrar uma atividade pros seus alunos, colocar uma mesa, eu sempre coloco a mesa, improviso aqui uma caixa embaixo dela, pra poder mostrar o que eu quero em cima desse suporte. A luz é fundamental em qualquer gravação, em qualquer filmagem. E a melhor luz é sempre a luz do sol. É sempre a luz natural, porque a luz do sol diretamente incomoda. A luz de uma janela é perfeita, por isso que eu, na minha casa, pulso esse vidro. Se você não tiver a luz natural, porque é noite, porque você não tem um local silencioso com luz natural, você pode colocar um abajur virado pra você. Alguma luz que venha de frente pra você. Porque a pior luz que tem é a luz do teto. Porque ela deixa a gente cheio de sombra, todo macado. Então pega um abajur, alguma coisinha. Eu tenho uma luminária aqui em casa. Quando eu vou gravar à noite, eu coloco uma luminária diferente pra mim e gravo. Agora que nós temos roteiro, enquadramento, som e luz, chegou a terceira parte, que é a hora de brilhar. É o ritmo. Ritmo é super importante pras pessoas se interessarem pelo seu conteúdo. Aqui é importante você lembrar da sala de aula. Lembrar dos seus alunos. Eles são a câmera. E busque falar pra câmera e não pra sua imagem, caso você esteja gravando com uma câmera invertida. Ó, agora eu tô olhando pra minha própria imagem. Agora eu estou olhando pra câmera. Pra facilitar isso, você pode pôr um adesivozinho do lado da câmera, pra você achar ela mais rápida na hora que você estiver gravando. O vídeo tende a apagar um pouco as suas expressões. Então use os braços, se movimente, pra que o aluno acompanhe melhor aquilo que você está dizendo. A nossa voz traz o brilho pra nossa fala. E isso a gente chama de modulação. Vou dar um exemplo pra vocês numa frase. Começando o meu vídeo, né? Olá, pais, olá, alunos, bom dia. Eu tô com muita saudade de todos vocês. Ficou meio sensal, né? Eu vou tentar agora modular a primeira parte da frase. Olá, pais, olá, alunos, bom dia. Eu tô com muita saudade de vocês. Perceberam? É como se eu sublinhasse uma das palavras. Primeiro eu não sublinhei nenhuma, depois eu sublinhei bom dia, e depois eu sublinhei saudade. É isso que dá brilho no que a gente fala. Perceberam a pausa? É isso que dá pausa, brilho no que a gente fala. Então a velocidade, a pausa, as mudanças é que dão dinâmica e por isso trazem ritmo. Deixam a nossa fala mais legal e o nosso vídeo mais atraente. Falar pra câmera é meio esquisito, né? Porque ela não tem expressões, ela não tem olhinho, boquinha, pra você ver se ela tá gostando ou não tá. Mas você já já pega o jeito. O importante é treinar e se assistir. Pra falar bem na câmera, você tem que se comparar com você mesmo. Só que olha como vocês fazem pra se assistir. Vocês dão um play no vídeo que vocês gravaram e começam. Nossa, tô ficando a cara da minha mãe. Meu Deus, esse meu cabelo eu preciso pintar. Ai, não gostei da minha voz. Você tem um monte de críticas sobre vocês. E não é isso que o aluno e o pai do aluno tá buscando. Ele tá prestando atenção no seu conteúdo, ele não tá esperando um artista, um ator. Ele sabe que você é uma professora, que você é um professor. É isso que importa. Você é suficiente e o seu conteúdo é suficiente. Como sereira do bolo, você pode aprender uma coisa muito legal que é a edição. Tem muito aplicativo gratuito. Todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Eu uso o InShot, mas você vai encontrar um aí da sua preferência. E quando a gente aprende a editar, é muito bom, porque a gente vê que tudo é corte e costura. Deu errado? É só cortar e costurar que dá certo. E é realmente muito facinho de usar. Assim, você não fica tão tensa ou tão tenso de ter que acertar tudo da primeira vez. E lembre que ninguém precisa fazer as coisas sozinho hoje em dia. O mundo tá cada vez mais colaborativo. A gente tá aprendendo a construir as coisas junto. E pede ajuda. Pede ajuda, pessoal. Tá legal? Eu tô com a minha vizinha aqui hoje, de máscara, gravando pra mim na outra câmera, porque eu pedi uma força pra ela pra gravar esse vídeo. Então, peça ajuda. Você é suficiente, o seu conteúdo é suficiente. E eu tenho certeza que com essas dicas você vai arrasar no próximo vídeo com os seus alunos. Tchau.